Eu posso me dar mais, pois eu tenho sido traído, meu peito sofre demais, meu desgosto e agonia, que passo sem alegria, em todos os dias nos faz. Eu posso me dar mais, pois eu tenho sido traído, meu desgosto e agonia, que passo sem alegria, eu posso me dar mais, entendeu? Vamos, querido, sua na cota. Olha, olha, olha. Vamos lá, meu amigo! Ó, aí ele vai nessa vangalha miranda! Ô, Jô! Ô, putu! Ô, putu! Ô, putu! Ô, putu! Ô, putu! Cadê o Matheus? Ô, Ju! Ô, Ju! Cadê o meu, tchê aí? O que que é que ele quer fazer? O Matheus tá! Cadê o Matheus? Tá aí, mano! Tá aí, gente! Já tá lá, que é pau!